Vamos calcular 10,1 menos 3,93. Pause o vídeo e tente fazer sozinho. Depois, vamos ver se solucionamos da mesma forma. Vamos reescrever alinhando o decimal em valores posicionais diferentes. Isso pode ser feito colocando vírgula debaixo de vírgula. 10,1 menos... o 3 está na casa das unidades, então, posicione ele embaixo do zero. 3,93. Agora, vamos calcular isso. Antes de subtrair, a gente quer que os números de cima sejam maiores que os números de baixo. Nem temos um número aqui, dá para incluir um zero. Vou mudar de cor. Podemos incluir um zero aqui. 10,1 é o mesmo que 10,10. Mas zero é menor que 3. 1 é menor que 9. Zero é menor que 3, então, teremos que reagrupar. Vamos lá. Podemos retirar uma dezena e uma dezena é igual a 10 unidades. Escrevo 10 na casa das unidades. E pego um desses 1, fico com 9, e dou para a casa dos décimos. 1 é igual a 10 décimos. 10 décimos mais 1 décimo dá 11 décimos. Agora, pego um desses décimos e dou para a casa dos centésimos. 1 décimo é igual a 10 centésimos. Agora, tenho um dígito maior no numerador, ou pelo menos igual ao do denominador. 10 menos 3 dá 7, 10 menos 9 dá 1, a vírgula decimal. 9 menos 3 dá 6, e não tenho nada aqui. Portanto, 10,1 menos 3,93 é igual a 6,17. 10,517. 10,517. Obrigado.